Chagas, neste domingo, um crime bárbaro foi registrado na comunidade Entre Rios, distrito de Nova Ubiratã, quando um rapaz, identificado como Alisson José Nunes da Silva, de 21 anos de idade, teria tentado matar, tentado esfaquear a própria mãe. O rapaz, que se diz dependente químico, já havia, inclusive, cavado uma cova para enterrar a sua irmã de 7 anos de idade. Ele tinha a intenção de matar a mãe e também a intenção de matar a irmã, uma criancinha de apenas 7 anos de idade. Com a ajuda dos moradores, os policiais militares conseguiram capturar o rapaz que foi trazido para a polícia civil aqui de Sorriso. O Alisson teria tentado esfaquear a sua mãe, porém, a arma, a faca, acabou quebrando, evitando aí uma tragédia. Os populares auxiliaram na detenção desse indivíduo. Ele tem problema com dependência química, chegou em casa e partiu para cima da própria mãe, deu uma facada nela, só que a faca quebrou e ele foi atrás de outra faca. Porém, esse indivíduo já tinha cavado uma cova no fundo da residência para poder enterrar a irmã de 7 anos, que era a intenção dele também matar a mãe e matar a irmã de 7 anos e enterrar ela na cova que ele já tinha cavado no fundo da residência. Porém, como ele foi detido por populares, a polícia foi acionada, compareceu ao local, trouxe, ele está preso por violência no âmbito doméstico, não foi arbitrado a fiança e, como autoridade policial, representei pela prisão preventiva desse indivíduo. Em âmbito judicial, a depender do entendimento do promotor de justiça, ele também pode ser enquadrado aí na tentativa de homicídio. Então, nesse caso específico, a pena pode ser bem alta, né? Porém, vai depender da análise posterior aí na fase processual. Ele se pronunciou? O que ele disse? Não, ele alega dependência química, alega estado emocional variado, então, não alegou nada assim, motivo específico, somente a dependência química mesmo.